Olá, eu, o Robson Games, e estamos aqui em mais um vídeo de Minecraft, e hoje estamos aqui sozinhos, que Miguel não pode participar hoje, porque tá dormindo, né galera, porque tá de noite, né, é, não é verdade, né, não, é Minecraft, então, agora, a gente vai fazer um, vai ver, vamos ver como é que decorar uma casa desse jeito aqui que eu já ensinei a vocês no meu canal. Eu já gostei uma casa dessas, igual a minha para vocês poderem fazer, é que foi muito diferente, porque diferente, então vou ensinar como decorar, primeiro, você vai precisar de uma cama, espera esse vídeo também, eu tenho aqui galera, bom, então, primeiro, vocês vão precisar de uma cama, escolher, eu prefiro botar aqui no meio, eu gosto muito de câmera, onde fica no meio, aí você pode fazer, bota um bala aqui, tipo assim, ou se não, se quiser, pode ficar melhor pra você, botar um café aqui no chão, é, você pode botar um café aqui no chão, é melhor você se arrumar, pra você se organizar, né, então você pode fazer assim, bem assim, se você quiser, outro jeito também, mas isso aqui é o único jeito que eu podia fazer, mas agora, eu vou te ensinar a vocês numa outra casa, muito legal, que eu já gravei no meu vídeo, mas é que essa casa não vai ser, é uma casa subterrânea, vem em casa, vem cá, tá vantando, se você tiver pistão grudento, aí, se você tiver pistão grudento, você vai lá, e pega assim, pega o pistão grudento, bota aqui nesse lugar, você bota aqui uma alavanca, entendeu, e aqui, você cava aqui, ó, depois vai para baixo, então então você pode botar aqui uma alavanca semana que eu tiver e aqui então e aqui o pediu depois você vai assim você vai lá e quebra esse bloco depois eu vou lá tampa aí você bota aqui um bloco de terra desse daqui depois você vai abrir e fechar aí você acaba dois blocos assim agora bota o pistão e bota o bloco entendeu que eu quero que eu quero que eu vou te ver um bloco em cima que eu vou ficar quase ele vai funcionar então galera eu vou te ver então galera esse vídeo bem pequenininho porque tá mostrando alguns jeitos eu só quero fazer para vocês que não então deixa o like e se inscreva no canal ative o sininho e falou